Boa noite, tio Chico. Quais suas recomendações para iniciar a fazer viagens de moto? Qual a cilindrada mínima para fazer uma viagem segura? Qual seria uma boa distância para a primeira viagem? Marcos, um beijo. Eu vou dar algumas dicas aqui básicas, mas a primeira coisa que eu recomendo é assistir a muito conteúdo de canais de viagem. Temos excelentes canais de viagem aqui, tá? Excelentes Guga Dias, tem o Presi, Diário do Presi, Guga Dias. Tem o Alfredo, tem o Murat, Crônicas de Viajeiro, tem o Moto Chileiro. Tem muito canal bom aqui e outros canais de viagem. Tem o Velho Estradeiro, meu amigo Márcio Gandolfo. O Velho Estradeiro, assista, assista o canal Velho Estradeiro. Assista. Esse é um bom canal também para você assistir. O meu amigo Márcio está agora com uma Classic 350, viajando e botando a Classic em tudo quanto é lugar. Ele viajou, foi até Ushuaia de Lander e Lander 250. Agora ele está de Classic 350, avançando em um monte de situação com uma moto que é bastante robusta, mas é uma moto que peida na rodovia. E eu estou vendo o Márcio fazer história com essa moto. E eu continuo dizendo para a galera, não comprem essa moto para viajar, tá gente? O Márcio é um cara que ele está fazendo conteúdo, é criador de conteúdo, tá? E eu adoro deixar os proprietários de Classic 350 que se irritam, mais irritados ainda, porque eu tenho alcance e eu evito que as pessoas cometam o erro de comprar essa moto pensando em viajar. Não comprem. Eu tenho essa moto, tá? Eu tenho. Eu estou falando aqui para vocês com conhecimento de causa. Eu vou falar igual o Ricardo. Eu tenho, eu estou falando como proprietário, com propriedade de proprietário. Eu adoro quando o Ricardo fala isso. Porque, de certa forma, eu respeito muito as pessoas que fazem conteúdo que tem um veículo. Eu respeito, eu acho legal. Elas têm um conhecimento mais aprofundado. Mas isso também não quer dizer que quem não tem moto não pode opinar. Mas eu, tendo a moto, eu digo para vocês, não é moto para viajar. Mas o meu amigo Márcio Gandolfo, o velho estradeiro, que é um lindo, ele está fazendo um baita conteúdo com a Classic, tá? Ele, ah, tio Chico, então ele está desmistificando o que você não recomenda. Não, ele está fazendo o conteúdo dele. Ele é um criador de conteúdo. Márcio é um cara fora da curva. O velho estradeiro, o meu amigo velho estradeiro, ele é um cara fora da curva. Assim como o Murat, o Alfredo, o Guga, o Prezi. Ah, mas eles são pessoas iluminadas, são diferenciados? Não, eles estão dispostos a fazer isso. E eles sabem o risco que eles correm quando eles fazem viagens de moto. Mas você, pessoa comum, que está aí no seu dia a dia e que sonha, você quer passar perrengue numa moto de 20 cavalos e 200 quilos e que tem um custo de suspensão curto para fazer tudo o que o Márcio está fazendo lá? É um trabalho massa que o Márcio está fazendo. Tem um vídeo dele agora que ele lançou esse final de semana, que ele foi num terreno, ele pegou um fora de estrada com a Classic. Ele disse que foi a pior rodovia, rodovia não, pior estrada que ele pegou. E ele disse, cara, putz, estou aqui na pior estrada que eu peguei. E ele estava lá de Classic. Mas ele está criando conteúdo, gente. Mas para você aí, caboclo normal, você está afim de passar por esses perrengues? Você não vai ganhar dinheiro. Você não está fazendo conteúdo. E aí? Você está afim? Se você não está afim, você não é criador de conteúdo, pega uma moto mais potente, que você vai ter aí uma viagem mais segura, mais rápida até, menos cansativa. A Classic 350 não é para isso. Então eu recomendo, a primeira coisa para quem quer viajar, assistam esses canais dos meus queridos, essas pessoas que eu gosto muito. São canais muito válidos para vocês terem conhecimento, entenderem o que fazer. Então a primeira coisa que eu indico, assistam canais de viagem. Ponto 2. Se você não tem experiência com moto, obtenha experiência um ano rodando na cidade, depois vocês vão para a rodovia. Ponto 3. Eu não recomendo motos abaixo de 20 cavalos para a rodovia. Principalmente motos que não tenham a relação peso-potência. Porque por mais que eu diga 20 cavalos, alguém vai dizer, mas a Classic tem 20 cavalos. Mas a relação peso-potência da Classic é péssima. É uma moto que tem 20 cavalos e pesa mais de 200 quilos. Mais. Então ela não tem uma relação peso-potência boa. Ela é pesada. Certo? Existem motos aí de 21 cavalos, a FZ25. Tem a CB300F. Dá para viajar. A própria Apache RTR200 é uma moto que dá para você viajar. Ela peida, mas dá para viajar. Entendeu? Ela chega a uma velocidade legal. Eu vejo que os proprietários de alguns, não são todos, os de Classic 350 ficam mordidos. Porque eu mantenho meu posicionamento firme. Mas eu quero que se lasquem, entendeu? Eu tenho uma moto, eu posso falar com conhecimento total de causa. É a minha opinião. Quem não gostar, que enfie o dedo no nariz e rode. E por último, além de você ter tido experiência um ano na cidade, e aí você já quer começar a ter aquelas primeiras experiências na rodovia, vai tomar um café num posto de estrada, tipo 60 quilômetros, 50 quilômetros, ida e volta vai dar uns 100. Aí você vai aumentando o raio, pega um domingo, um sábado, vai tomar um café, vai almoçar num posto desse, bem legal, começa a fazer esses passeios curtos, mas pegando rodovia. É assim que se começa a experimentar a rodovia. A você entender a dinâmica da rodovia. E eu não estou falando de pronto, bate pronto, já vou viajar. Não. Essas primeiras experiências na rodovia, indo almoçar num posto na rodovia, indo tomar um café de manhã no posto da rodovia, elas são muito válidas para quem quer entender a dinâmica de uma rodovia. Feito isso, aí você começa a fazer aqueles rolês no entorno da sua cidade. 100 quilômetros de raio, 200 quilômetros de raio, vai aumentando. Vai aumentando esse raio. E aí depois disso, cada um sabe o seu momento, o seu tempo, aí você faz uma viagem longa. E tendo essa experiência, assistindo muito esses conteúdos desses criadores que são específicos de viagem. Eu aprendo muito com esses caras. Eu viajo já há muitos anos, eu posso dizer que eu viajo de moto pelo menos, no mínimo, 20 anos, mas eu ainda continuo aprendendo muito a montar bagagem. Eu aprendi muito a montar bagagem com dois caras. Guga Dias, que foi meu professor em montar bagagem, e o Prezi. O Prezi me ensinou muito do diário do Prezi. Então são dois caras que são meus professores em montar mala, montar bagagem. Como montar uma bagagem para viajar? Meu amigo Guga, ele me ensinou quantas roupas, quantas mudas de roupa, como enrolar, como você guardar. O Prezi me mostrou o que levar de equipamento. Então, sim, esses caras, eles são maravilhosos. Assistam o conteúdo. O Márcio também. Eu estou focando nesses três, porque são pessoas que eu tenho um carinho profundo. E o Murá, né? O Alex Tibola é um cara também que eu tenho um carinho profundo. São quatro caras que eu conheço. Tenham um respeito e um carinho profundo por esses caras. E são pessoas extremamente agradáveis. São pessoas muito boas para vocês até tirarem dúvida lá no canal deles. O Prezi está dando uma pausa no canal dele, mas eu torço que ele volte em breve. Se tem um perigo, tem um aviso. Se tem conselho, tem um pai ou filho. Sonho com a estrada à frente, de zero a cem. A moto na reta vai até bem. Vai até bem. Minha carteira de moto hoje completa duas semanas. Pode me chamar de emocionado. Estou pronto pra aventura na estrada. Semana que vem pode não existir. Só podem estar mentindo. Antes com o cavalo viajava. Hoje minha moto tem quatro, seus três. Vendo o rosto, sensação de poder. Nada pode me deter. Caminho meu chato, ele está sempre vindo. Aqui na estrada, marca diferente. Me ferrei. Se tenho um aviso, o grande vira as fotos. Se tenho um aviso, se senta um ônibus. Na estrada quer me espremer. Caminhoneiro, por favor, tente entrar. Só podem estar mentindo. Antes com o cavalo viajava. Hoje minha moto tem quatro, seus três. Só podem estar mentindo. Antes com o cavalo viajava. Hoje minha moto tem quase uns dez. Vendo o rosto, sensação de poder. Nada pode me deter. Caminho meu chato, ele está sempre vindo. Aqui na estrada, marca diferente. Me ferrei. Se tenho uma moto, o grande vira asfalto. Se tenho uma cento e seta, o ônibus na estrada quer me espremer. Caminhoneiro, por favor, tente entender. Só podem estar mentindo. Antes com o cavalo viajava. Hoje minha moto tem quase uns dez.